Então vamos lá, mais um vídeo para o canal aí ó, hoje a gente vai falar como que Steve Jobs começou a sua história Mais ou menos um resumo aí, para muita gente que não sabe dessa história de Steve Jobs, um monstro aí da Apple E como que começou essa mente de Steve, né? Todo mundo acha que começou lá na garagem da casa dele, mas começou muito antes, é isso mesmo Começou muito antes, Steve Jobs foi tentar montar um frequencímetro Para você que não sabe o que é um frequencímetro, é onde ajuda a fazer o circuito da casa, elétrico da casa, certo? Só que na hora de fazer esse frequencímetro, faltava algumas peças e o cara já era descolado, o cara já era muito inteligente E ele precisava achar algumas informações para terminar de fazer esse circuito O que ele fez? Puxou a lista telefônica, para você que não sabe que estava me assistindo Antigamente existia uma lista telefônica, alguém lembra aqui da lista telefônica? Eu lembro Você lembra? Tá velho, hein, filho? Era uma lista amarela, aqui no Brasil é amarela, lá nos Estados Unidos não sei como é que é Ele puxou o telefone do dono da HP, é isso mesmo O bichão era louco Puxou o gancho, ligou para o dono da HP Aquela marca de computador, de um monte de coisa O Steve ligou para o dono da HP, trocou uma ideia de 20 minutos Para aprender como é que ele terminava de fazer essa peça para o circuito da casa dele Resumindo, nesse bate-papo de 20 minutos ele conseguiu resolver esse freqüencímetro E o dono da HP, ele chamou o Steve Jobs para fazer um estágio de verão Como é que fala estágio de verão, Sérgio? Work Summer? É, tem muito isso nos Estados Unidos Você faz um estágio ali para trabalhar no verão Os caras saem de férias no verão, em vez de curtir as férias eles trabalham Nos Estados Unidos tem muito disso Então ele foi para esse estágio e aprendeu a mexer ainda mais com esse mundo tecnológico Isso aí foi em 1967, aos 14 anos Em 1971, Steve Jobs conheceu o seu amigo e sócio, o Osney É isso mesmo O Osney tinha acabado de fazer tipo um sistema que meio que hackeava o telefone Para fazer você ligar, olha só, ligar para outro país de graça Na época, em 1971, um cara inventar um negócio desse, na verdade não foi uma invenção Já existia isso, certo? Só que ele criou do zero, o cara era muito nerd Ele criou do zero essa ideia de fazer tipo um hacker, né? De ligar para outro país sem pagar absolutamente nada A partir daí, Steve Jobs fez amizade com o Osney E começaram essa carreira juntos Só que em 1976 que surgiu essa ideia E aí, na verdade, eles viram a primeira vez um computador É isso mesmo O computador chama, deixa eu ver aqui qual é o nome do computador Que eles viram junto Esse computador chama Altair 8800 Foi o primeiro computador que Steve Jobs e o Osney viram pela primeira vez Falaram assim, velho, a gente tem que aprender a fazer isso E os caras caíram de cabeça O que eles fizeram? Vamos lá Só para relembrar aqui Steve vendeu Steve Osney Não, Steve vendeu sua Kombi Ele tinha a Kombosa Vendeu a Kombosa dele Certo? Por 750 dólares E o Os, ele vendeu sua calculadora científica da HP Por 500 dólares Ô, calculadora cara, velho Quase o preço da Kombi, mano E com esse dinheiro, eles fundaram a Apple É isso mesmo Com 1.350 dólares Eles fundaram a Apple Porque hoje, mais ou menos Se você pegar esse dinheiro lá de 1970 Hoje, vale mais ou menos 6 mil dólares Os caras fundaram a Apple com 6 mil dólares Para você ter uma noção Isso é o que a Apple fatura em 3 segundos Em 2 segundos Olha que doideira Os caras fundaram uma empresa com 6 mil dólares hoje E hoje ela fatura o mesmo tanto em 2 segundos, velho É absurdo É absurdo Para você ter uma noção Em cada 4 aparelhos no mundo Um é iPhone Animal, né? Sabendo sobre margem Sobre saber lucrar A Apple hoje Ela tem uma margem de lucro De mais ou menos 25% É uma das É a empresa E uma das empresas Dependendo de quando você está vendo esse vídeo A maior empresa do mundo A que mais vale no mundo Sem dúvida É a Apple Isso começou com 14 anos de idade Steve Jobs É zica mesmo Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Se você não sabia dessa história Já comenta aqui Felipão Essa não sabia Não sabia que ele tinha começado com 14 anos não, hein? Curtiu? Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Cachorro louco 12 Ele começou com 12 anos Corrigiram aqui São com 12 anos de idade Cara, é absurdo É um monstro Deixa aquele like Se inscreva no canal E eu te espero Num próximo vídeo Valeu